dos negócios. Magazine Luiza volta a decepcionar nos resultados do segundo trimestre. Nosso comentarista de business, Bruno Mera, aqui nos estúdios. Bruno, bem-vindo. Aliás, quando eu vejo essa notícia, eu fico pensando, se uma grande rede como essa está em dificuldades, imagina as outras, né? Que coisa. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Vou falar, evidentemente, do resultado da Magazine Luiza. É uma companhia de capital aberto, por isso que ela tem que reportar trimestralmente os resultados. E o prejuízo veio pior do que o imaginado. Tiago, para se ter noção do prejuízo da varejista, ele dobrou no segundo trimestre e engatou já o sexto revés seguido. Faz tempo que a Magazine Luiza não vê lucro. A Magazine Luiza registrou, no segundo trimestre deste ano, um prejuízo líquido de R$ 301,7 milhões neste período, mais do que dobrando o prejuízo de R$ 135 milhões, divulgado um ano antes. Tiago, você pode me perguntar o que causa um resultado tão negativo nessa empresa? A empresa aponta, vou falar oficialmente o lado dela, ela aponta os juros elevados no país por esse resultado líquido negativo do trimestre. O Magalu diz que espera que ao longo dos próximos trimestres, conforme a taxa Selic siga em queda, que haja alívio nas despesas financeiras líquidas. A empresa diz que não tem planos de fechar lojas no país, assim como também não pretende abrir novas lojas físicas pelo Brasil. E que os esforços de investimentos estão sendo direcionados para três frentes, tecnologia, logística e reformas. Agora vou falar o lado como analista mesmo de negócios. A realidade, Tiago, é que a Magazine Luiza, assim como outras varejistas, como você citou, né? Aqui no Brasil tem várias, né? Tem a Via, que é a dona das Casas Bahia, que inclusive falou que vai fechar lojas pelo país. E tem outras varejistas que também estão em dificuldade, mas a Magazine Luiza é que mais tem dificuldade. Todas essas grandes varejistas locais, elas sofrem principalmente pelo avanço, esse é um dos grandes motivos, pelo avanço de gigantes de tecnologia. Vou citar só dois, a norte-americana Amazon e a argentina Mercado Livre. O Mercado Livre é argentino, mas ganha dinheiro mesmo aqui no Brasil. Essas duas e outras, né? Tem asiáticas também, que investem há anos em dois pontos fundamentais por uma varejista hoje. Que é tecnologia e logística, com entregas rápidas ao consumidor, atendendo, Tiago, um desejo que é do consumidor. Não só um desejo do brasileiro, mas de todo consumidor no mundo, que é receber uma encomenda no menor tempo possível. Esse é só um dos motivos. Tem a tecnologia também, que através dos dados dos clientes oferece produtos mais assertivos, mas ela reporta aí mais um trimestre muito negativo para a empresa. Pois é, dados negativos. Então, claro que o mercado não se aquece, né? As pessoas não compram e quem quer comprar não vai comprar parcelado, aquela coisa toda, por causa dos juros altos. Essa situação é difícil. Bom, Bruno, você vai voltar ainda nessa edição do Jornal da Manhã. Abração, valeu.